Olá, meus amigos, minhas amigas, desta vez vou direto ao ponto. Como historiador, muitos fatos abomináveis que assistimos na sociedade brasileira não me impressionam, embora me deixem indignados. Ainda mais quando envolvem etnias fortemente oprimidas, reprimidas e dizimadas de forma a ser possível identificar atos genocidas ao longo da história brasileira. Os fatos, números e repetição dessa barbárie que se repete são fáceis de serem identificados em trabalhos acadêmicos, na literatura e em qualquer busca em sites e notícias. E não me refiro a situações apenas deste século. Essa situação deve sim ser tratada como estrutural, porque está incorporada nas estruturas sociais brasileiras historicamente. Se explica a partir das análises de como se deu nossa colonização. Depois, como internamente foram sendo incorporados negros trazidos da África para suprirem uma mão de obra inexistente na colônia. Como essa população passou a viver marginalizada e estigmatizada, sendo vista meramente como um instrumento de trabalho. E como, no processo de finalização do ciclo escravagista, as classes dominantes fecharam as portas para qualquer possibilidade de inserção dos negros na sociedade, na economia e na condição de proprietários de terras. Tudo isso agredemente preparado, implementado, consolidado e transformado em ações políticas a fim de beneficiar os tradicionais senhores de terras e depois uma burguesia entreguista e submissa, originada de todo esse comportamento e mentalidade colonialista que formou o Estado brasileiro. Mas vocês devem estar se perguntando porque adotei o título que abre, portanto, esse artigo que eu estou publicando no meu blog Gramática do Mundo e do que eu estou me referindo aqui para vocês. De fato, todas as vidas importam, e principalmente se considerarmos que a imensa maioria da população pobre sente diversos tipos de preconceitos e opressões, principalmente as mulheres, mas também a população indígena, além de viverem em condições de vidas deprimentes, subhumanas. Mas quem é a maioria dentre essa população pobre e oprimida? Naturalmente, em se tratando de Brasil, as estatísticas estão aí, até mesmo para qualquer daltúnico enxergar. Essa condição de pobreza e miséria, desemprego e vítima constante de violências físicas e psicológicas, afetam principalmente o indivíduo homem e mulher de cor negra. Os pretos e pretas, como corretamente, estão se assumindo como forma de se colocar com altivez e autoestima elevada e a resgatar o valor de suas existências. Então, sim, o importante aqui, nesses momentos, de uma conjuntura que explicita essas diferenças e de governos perversos que expõem cínica e abertamente suas posturas racistas, elitistas e preconceituosas, é dizer que vidas negras importam. Mas, até aqui, eu não respondi ainda a minha própria indagação do porquê ter adotado um título mais genérico. Pois bem, direi. A minha intenção é atrair a atenção dessa narrativa e para a leitura desse texto, daquelas pessoas, em sua maioria brancas, que se sentem incomodadas com a virulência da reação das pessoas pretas e nos segmentos que os apoiam, e usam como argumento para minimizar essas violências, que esses fatos acontecem indiscriminadamente na sociedade, afetando todos os segmentos. E justificam isso, argumentando ser consequência das desigualdades, mas que elas, essas pessoas, aceitam e se beneficiam. Isso foi dito pelo presidente desse país, que se diz daltônico, mas bem mais do que isso, é insensível, insuportavelmente preconceituoso e absolutamente descolado de nossa realidade. Com um olhar mais focado nos Estados Unidos e em seu guru supremacista branco, assim como seus seguidores, simplesmente fecham os olhos para uma realidade insofismável. As estatísticas estão aí, para quem quiser ver, são estudos acadêmicos de diversas entidades, do próprio IBGE e organizações que se debruçam há décadas sobre esse mecanismo disfarçado de separação étnico-racial que existe em nosso país, no apartheid perfeitamente visível, que afeta majoritariamente a população negra. Isso serve também para o vice-presidente, um general que não consegue enxergar que no comando militar brasileiro, em seu estado maior, não iremos encontrar nenhum oficial de pele negra, mas que ele considera não haver racismo aqui no Brasil. O título, portanto, que eu dei a essa minha fala e texto, que eu produzi para desabafar e botar para fora toda a minha indignação e revolta, que não é só de agora, mas de 40 anos de militância, de estudos acadêmicos e pesquisas, é para atrair aquelas pessoas que minimizam essas violências, as veem como afetando também aos brancos e negam a existência de um racismo estrutural no Brasil. Racismo e machismo estruturais, eu ampliaria. E o que dizer das condições das mulheres negras nessas situações? São duplamente oprimidas, maltratadas e violentadas, sim, pelo que historicamente se construiu nesse modelo de sociedade hipócrita. Nesse país portentoso em riquezas e perverso nas relações sociais e no tratamento do seu povo pobre, por séculos têm sido mantidas essas condições, por meio de políticas destinadas somente a beneficiar os mais ricos, aqueles que sempre se utilizaram em suas condições sociais para hipocritamente se julgarem diferentes com argumento falacioso, perverso e hipócrita de meritocracia. Mas também utilizando-se de mecanismos culturais e ideológicos, para por muito tempo manter passivas essas pessoas oprimidas, de forma a que elas se sentissem culpadas por suas próprias condições de opressão e miséria. As classes dominantes desse país tão logo se aproximavam ao fim da escravidão, pela pressão que existia fora e dentro do país, se apressaram para criar uma lei de terras com o objetivo claro de impedir que os negros se tornassem proprietários, impedindo-os de conseguirem um pedaço de terras para viver. Assim, foram jogados ao relento, nas periferias das cidades, fazendo surgir as favelas e os ambientes inóspitos e sem estruturas urbanas dignas. De lá para cá, essas condições só se ampliaram e a violência assume um patamar insuportável. O título que anotei não corresponde ao que eu quis aqui falar, mas assim o fiz para que não atraísse somente os que naturalmente já concordaram e reconhecem a existência desse racismo estrutural, o que, portanto, devemos gritar com todos os pulmões progressistas e sensíveis que existem. Vidas negras importam. Como não concordar com a letra bem objetiva e direta contida na música de Elza Soares? A carne mais barata do mercado é a minha carne negra, que fez e faz história, segurando esse país no braço. Canta Elza Soares a música A carne negra. Os daltônicos, insensíveis, racistas e preconceituosos fecham os olhos à realidade que é mostrada todos os dias por meio de estudos publicados em revistas, sites e na grande mídia. Além do que, basta acompanhar os noticiários policiais e identificar a cor da pele da grande maioria daqueles que são aprisionados ou abatidos pela polícia. São suspeitos pelo simples fato de serem pretos. Basta ver essa notícia que extrai no site UOL, publicada neste dia, 21 de novembro, um dia após o dia da consciência negra. As mortes de negros causadas por violência física cresceram 59% no Brasil em 8 anos. anos. Uma incidência 45 vezes maior que a taxa medida em relação a cidadãos brancos no mesmo período, segundo dados disponíveis no DataSuis, consultado pelo UOL. E que o número de vidas negras vitimadas nos últimos anos subiu de 694 em 2011 para 1.104 em 2018, média de uma morte a cada sete horas. E esse número tem se ampliado nos últimos dois anos. A violência brutal que se abateu na véspera de uma data escolhida para comemorar a resistência negra inspirada na luta liderada pelos zumbis dos Palmares com o assassinato do cidadão brasileiro João Alberto, na porta do hipermercado francês Carrefour, reflete o cotidiano dos milhões de negros e negras neste país, submetidos a um tipo de tratamento que advém do processo de colonização perverso e criminoso, que exterminou um percentual enorme de gente, considerados meros instrumentos de trabalho e submetidos à humilhação que se estende ao longo da história de formação de uma sociedade vergonhosamente desigual. Todas as vidas importam, isso é uma verdade absoluta. Mas para muitos que repetem essa frase e se dizem tão tônicos ao olhar a realidade, o que desejam é negar o racismo estrutural que persiste, que deve ser combatido e que precisa ser mudado. E apesar do que diz a mesma música que citei, o cabra aqui não se sente revoltado porque o revolver já está engatilhado e o vingador é lento, mas muito bem intencionado. Apesar disso, algo começa a mudar. Mesmo que uma parte dessa sociedade resista em mudar e eleja para lhes representar um dos seus que esdraveja esses comportamentos racistas, enquanto se escondem em posturas hipócritas, a força das transformações, embora possamos considerar letras, elas virão. Elas estão vindo. E vêm em um crescendo, ampliando o número daquelas pessoas que se indignam e se revoltam com a sucessão de crimes e aberrações que são cometidos. Para além de sermos negros ou não, a postura silenciosa soa à cumplicidade. Portanto, devemos repetir sempre. Não basta dizer que não somos racistas. É preciso ser antirracista e se incorporar à luta por justiça social, pelo fim do racismo estrutural e contra todo tipo de discriminação. Pois é o que diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Enfim, eu encerro essas minhas palavras que transparecem revolta e indignação. E completo acrescentando, portanto, que a música A Carne Negra é de composição feita por seu Jorge Marcelo Iuca e Ulisses Capellet, uma interpretação magistral de Elza Soares. Bom, nós seguimos por aqui, nos indignando sempre com todas as formas de injustiças, de discriminação e racismo, considerando que mais do que nos indignarmos, nós devemos sim nos incorporarmos a essas lutas. e seguimos adiante, lutando sempre para que nós possamos mudar essa circunstância. Nada é definitivo para sempre. Vamos mudar. Um forte abraço para todos vocês. Continue nos seguindo aqui no canal. Deem um like, um gostei. Se inscrevam no meu canal para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Fiquem bem. Cuidem do corpo e da mente. Namastê. Até a próxima. Tchau. Tchau.